Ministro, um negócio importante, um cara que é três vezes presidente da República, o cara pode até não gostar dele, odiar, olha, ex-comunista e tal, mas o cara é três vezes presidente da República, ele pode ter cara de bobo e jeito de andar, mas não é de jeito nenhum, e está atraindo, não só a direita, como está atraindo, vide agora a reforma tributária, todo mundo votou a favor da reforma tributária, então o Lula para isso é um craque, mas está atraindo também o centrão, e forças de esquerda já começam a olhar do lado atravessado, é a tal de polarização que eu acho uma idiotice, acima de tudo está o bem do Brasil, não é? Como é que o senhor via a esquerda com essa aversão, a aproximação com o centrão? A democracia diz que quem ganha governa, então nós não ganhamos só com a esquerda, nós ganhamos com a esquerda e também com outros setores políticos que estão no ministério do presidente Lula, e no Congresso Nacional quem elegeu os deputados e os senadores não foi o presidente Lula, quem elegeu foi a população, então o presidente Lula não pode deixar de conversar com quem foi eleito pelo povo, então é assim, a gente não consegue nem na nossa casa, graças a Deus, impor a nossa vontade, você tem que conversar com a família, com seus parentes, filhos e esposa para poder decidir as coisas básicas do dia a dia, imagine num país desse tamanho, então num país desse tamanho, aqui por exemplo no Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu não olho quem é o secretário, não olho o partido do governador, eu olho exatamente a população que elegeu aquela pessoa, mesmo que eventualmente eu não goste dele, e é isso que o presidente Lula tem orientado e como você diz, é uma pessoa de grande experiência, respeitado no mundo inteiro, por isso tem sido muito demandado inclusive, a opinar no planeta, e isso é importante para o Brasil, porque isso significa espaço para os nossos produtos, espaço para as nossas empresas, significa atração de investimento, então ele tem tido um papel realmente de enorme vigor, de enorme vitalidade, e isso é louvável como você disse, tem que não goste, agora, não gostar é diferente de querer impedir de governar, dar golpe, agredir, é esperar, quem não gosta, espera a próxima eleição, nós estamos tocando o barco, os indicadores econômicos estão melhorando, os indicadores sociais ainda com muito problema, mas nós estamos trabalhando juntos para reduzir a pobreza, a exclusão, na nossa área institucional de segurança, o presidente vai liberar agora um bilhão e cem milhões para os estados, para todos os estados na área da segurança pública, nós já desobstruímos, desempoçamos recursos que estavam parados aqui do Ministério de mais de dois bilhões de reais, e isso vai para todos os estados, independentemente ser situação de ser oposição, então eu concordo com você, Datena, que é preciso dialogar de modo amplo, e aí conversar com quem foi eleito, e depois, quem não gosta, é importante ter espírito de paz, acho que o Brasil está precisando de paz, nós estamos tentando isso, houve o 8 de janeiro, que foi um monumental erro, uma tragédia, as apurações judiciais que estão andando, vamos tocar a política. Nós estivemos perto de um golpe, pelo que vocês apuraram já, ministro? Sim, porque... Porque muita gente quer desmoralizar o dia 8, e me parece que foi uma tentativa de golpe clara, articulada, nós estivemos perto de um golpe? Estivemos, infelizmente, olhamos o abismo, porque era um pessoal violento, com muito dinheiro, e tentou instigar as forças armadas, não tiveram êxito, havia aqueles que simpatizavam com aquilo, permitiram aqueles acampamentos, aquelas coisas ilegais, mas a imensa maioria não aceitou, nem antes da posse do presidente Lula, nem depois, então, eu tenho conversado muito com o comando das forças armadas, com o ministro da defesa, ministro Múcio, nós temos trabalhos em comum, somos vizinhos aqui, temos projetos em andamento, e acho que as forças armadas não embarcaram naquilo ali, mas havia gente sim, financiando, botando bomba, comprando arma, quebrando as coisas, invadindo os prédios públicos, era sim uma tentativa de golpe de Estado fracassada, mas houve essa tentativa, e havia, inclusive, Datena, todas as investigações que estão mostrando, planejamentos por escrito, então não foi assim, as pessoas acordaram no dia 8 e disseram, vamos ali quebrar o Palácio Planal, vamos quebrar o Supremo, não, havia planejamento, havia direção, havia gente pagando, pagando, pagando comida, pagando as pessoas, havia gente armada aqui, a polícia do Distrito Federal, infelizmente, não cumpriu o que foi planejado, eles conseguiram entrar aqui nos palácios, mas depois ficaram isolados, aí a polícia reagiu, a sociedade brasileira disse que não aceitava, nós superamos isso, agora vamos deixar isso na justiça, e o Brasil precisa de paz, quem quiser trabalhar com o Brasil crescer, é ter paz, trabalhar junto, eleição em 2026, está muito longe, tem muita coisa a fazer.